Jardiele Maria Menezes da Silva tinha 5 anos. Ela estava junto com os pais e o irmão em uma moto e foi morta a pauladas. A mãe da criança prefere não mostrar o rosto. Ela ficou ferida, mas passa bem. Ela diz que eles passavam por uma estrada da zona rural de Buenos Aires quando tudo aconteceu. Conta que eles voltavam de uma festa e foram surpreendidos por três homens encapuzados, que começaram a agredir a família com pedaços de madeira. Estava numa festa no Lago do Oteiro, aí terminou a banda. A gente foi para casa, quando chegou no meio do caminho, estava três caras mascarados com um pago. A primeira paulada que ele deu foi na minha filha. Minha filha terminou falecendo e deu uma no meu marido. Meu marido perdeu o controle da moto e eu segurando o bidum. Na hora da paulada ele segurou a menina pelo meio de segurar ela, eu digo que ela está desembaiada. E deixa a gente cair e pula com ela. Isso mesmo ele fez. Quando ele pulou, ele segurou a menina, eu caí, mas meu menino. E ele veio em cima. E eu saí correndo, gritando, pedindo socorro. Aí eles saíram correndo. O caso foi na terça-feira de madrugada. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Nazaré da Mata. O corpo da criança foi para o IML do Recife. A mãe dela disse que o pai da criança, Rodrigo José da Silva, de 34 anos, já tinha sido preso por envolvimento em um assalto no ano passado. Eles queriam pegar meu marido, mas como ele vinha com ela, ela vinha na frente no tanque da moto. A primeira paulada foi nela. Foi tanto que nem assalto, eles não levaram nada, nada, nada. A gente estava com dinheiro, eles não levaram, estava com a moto, não levaram. Só foi a paulada mesmo. Justiça para o que eles fizeram com minha filha, se eles quisessem fazer alguma coisa com meu marido. Tinha feito, mas tivesse deixado a minha filha viva. Viva. Uma menina inocente, que não sabia nem o que era o sentido da vida ainda direto. Uma menina inocente, que não sabia nem o que era o sentido da vida ainda.